Música Crime no centro de abastecimento de Feira de Santana Um vendedor ambulante em formação extra de Val Candel Dias 45 anos foi assassinado por volta de 13 horas desta segunda-feira Aqui no... é um dos portões que dá acesso ao mercado de carnes e aves Ali o pessoal do DPT, Departamento de Polícia Técnica É o plano de levantamento cadavérico desse homem Segundo informações, morava na rua Primavera No bairro Sobradinha, Feira de Santana O pessoal da Polícia Militar O pessoal da Polícia Civil, como sempre nesses casos Muitos curiosos se aglomeram no local E essa situação, mais um crime em Feira de Santana Deló Martins, diretor do centro Deló Martins, como é que foi esse crime aí? Quais são as informações que você obteve? Mas você é o diretor aqui do centro Eu estava em Cana Almoçando quando fui convocado para vir aqui no centro Porque tinha acontecido um crime aqui no mercado de carnes Estou aqui vendo a situação E hoje o crime está mandando na cidade, né? E a gente não tem como evitar, como foi aqui no centro E assim, qualquer parte da cidade Ok, obrigado então Adelor Martins Como sempre acontece, muitas pessoas curiosas se aglomeram no local E o povo vai ser removido em instantes para o Departamento de Polícia Técnica Informações que foram cinco disparos Não se sabe exatamente quantos atingiram o Edval Candel da Silva Que morreu aqui nesse portão que dá acesso ao centro de abastecimento de Feira de Santana Repórter Neycio O que é o Edval Candel da Silva?